Hello belas, tudo bem? Eu tô na Lazaga pra mostrar as novidades, muita estampa nova e claro também o evento do Xalamelo vai estar por aqui, assiste até o final que você vai ver muita coisa que rolou no evento e eu vim mostrar as novidades agora de março muita tendência, muita estampa nova, se você ama já escreve aqui pra mim e deixa pra mim nos comentários se você ama essa loja Lazaga Modas, vamos lá novidades, regatas, muitas estampas, a gente tá falando aí de mais de 600 estampas, então tem variedade de cores, estampa e também de tecido a gente tem o tamanho único e o tamanho no plus e cada uma tem o seu valor, tamanho único 10 reais esse modelinho aqui que é novo, de regata, poliamida, tecido de biquíni, sabe? Super levinha, não tem bojo e é 12 reais tem no vermelho, no branco, no azul, preto e vai chegando sempre mais cores, tá bom? as outras todas, tamanho único 10 reais, olha quantas estampas super legais, muita novidade, tendência nas estampas porque tá em alta blusinha básica pra usar com short, com calça, muita variedade, olha só essa da NASA, que linda muita cor variada, muita cor variada, todas essas que estão aqui, tamanho único, tá bom? Tamanho único que veste até um 42 dependendo da malinha você consegue vestir um 48, mas aí entra o plus que eu vou mostrar pra vocês olha essa que fofa, tá? Assiste um pedacinho aí do evento, do lançamento das novas estampas, claro que chegou mais e aí você vai ver um pouquinho do lançamento, que é a Sheila Mellis tá realizando um sonho aí, gente, a senhora é ela 16 reais, esses no plus, tá bom? Tem azul, tem vermelho, tem as estampas de flamingo, tem muita coisa variada mas você tá mostrando tudo? Não, a gente tá mostrando só 10% do que tem na loja, porque as estampas são variadas é mais de 600 modelos pra você Rua, assisti um vídeo seu que você falava que tinha blusinhas de 5 reais sim, existe blusinha de 5 reais que são infantil, tipo pra fazer tal mãe, tal filho sim, é possível você encontrar 5 reais nas blusinhas infantil, aqui na loja, tá bom? então tem branco básico, tem vermelho, tem abacaxi, cactus, frases e por aí vai eu vou mostrar também pra você como faz pra chegar por aqui se você tem dúvida olha só blusinha de 5 reais, são as de infantil, tá bom? Olha que graça, tem muitas estampas diferentes e cores também essas aqui são regatões, que tá em alta e aí tem um neon com bastante força porque ainda está em alta tanto no inverno quanto no verão você vai encontrar bastante neon se você tá pensando, o Hulk vai estar na moda, o neon vem com bastante tendência pode ser usado, misturado com uma cor básica, se você não gosta de chamar tanto a atenção então você pode ir colocando em acessórios também, como que tá aqui o acessório pra dar um tchan na peça, dar uma diferença tamanha na sua produção, na vitrine e tudo mais pensa na hora da sua produção na vitrine, se você é o empreendedor e que tá me assistindo porque a gente só fala pro público atacado, tá bom, Ruv? eu não tenho vez no varejo? tenha vez no varejo, sim, e você pode vir comprar mas são dias específicos, dias em que quais, algumas lojas elas liberam outras não, outras só no atacado mesmo, com malazaga modas, tá bom? só tendência, a loja tá sempre cheia, atendimento no WhatsApp demora um pouquinho mas você vai ser atendido, tá? fica aqui no Voltear Premium, no térreo, na loja 243D, tá bom? é aqui, bem fácil de você encontrar meninas, espero que você tenha gostado ai, tá aparecendo a bolsa espero que você tenha gostado, não deixe de compartilhar se inscrever, chamar a sua amiga e se você vier na loja, fala que viu qual eu amo que isso é muito importante um beijo, tá com Deus e até a próxima, tchau!